Nesse vídeo eu vou falar pra vocês de 4 modelos de ciclocomputador pra bicicleta que estão custando abaixo dos R$100 São modelos indicados justamente pra você que tá com a grana mais curta ou pra você que não tá querendo investir muita coisa ou que quer um equipamento mais simples mesmo até porque todos os equipamentos que eu vou te mostrar aqui são ciclocomputadores funcionais, bem bacana todos esses modelos aqui eu já fiz teste então eu sei que funcionam realmente mas eles são mais limitados, podemos dizer assim fornecem apenas as funções mais básicas mas mesmo assim são suficientes pra muita gente por isso se esse for o tipo de equipamento que você está buscando fica comigo aí, aliás se você ficar comigo até o final do vídeo além desses 4, eu vou te falar também de mais um modelo aí como um extra, como um bônus, tá bom? então bora, porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Olá pessoal, eu sou Moisés Nairão e seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle e antes de começar, vale lembrar que todos os modelos que eu estou listando aqui atualmente estão custando abaixo de R$100 pode ser que em algum momento que você esteja esse vídeo diferente dependendo da data que você esteja assistindo eles podem ter mudado um pouco talvez até pra menos ou pra mais, quem sabe? mas de qualquer forma não vai sair muito disso, tá bom? e começando de trás pra frente vamos ao primeiro modelo que é o nosso top 4 é o ciclocomputador da marca Sanjing modelo SD563 galera, esse é um ciclocomputador bem simples vale lembrar que ele não possui GPS ou seja, ele não tem aquela função que você depois pode inclusive passar a sua atividade pro estrago mas ele é bem funcional eu já usei um desse inclusive quando eu estava começando a pedalar eu usei justamente um modelo desse é um modelo básico com cerca de 20 funções mas dentro dessas funções ele tem as principais funções você consegue registrar nele a sua velocidade atual você tem referência da sua velocidade média odômetro, velocidade máxima, tempo total de viagem temperatura, relógio e outras funções mais além disso ele também é a prova d'água ele também não possui sistema sem fio esse aqui é aquele modelo que você precisa colocar um sensor que vai lá na roda da sua bicicleta aí você precisa configurar e é justamente através desse sensor que você tem essas métricas e a base do sensor também é instalada por meio de um fio então você tem que instalar um fio que sai desde o guidão da bike e aí vai passando pelo conduíte, pelo quadro da bike até chegar ali próximo da canela da suspensão ou do garfo da sua bicicleta e ali você faz a comunicação com o sensor e além disso ele também não é recarregável para ele funcionar você precisa de uma daquelas baterias aquelas pilhas achatadinhas modelo CR203 aquelas em formato de moeda que a gente fala popularmente aliás ele tem também luz de LED você consegue acender a luz de LED para você poder fazer os seus treinos à noite esse ciclocomputador está sendo vendido por cerca de 35 até 40 reais então é um preço muito em conta vale bastante a pena se você está interessado nessas funções aliás eu estou deixando o link de todos os modelos que serão citados nessa lista então pode conferir ali também e geralmente galera esses links que eu coloco aqui são os links com os melhores preços que a gente consegue encontrar com desconto são links seguros também muita gente tem dúvida como é que eu faço para comprar são produtos importados e às vezes você vai comprar a pessoa fica preocupada se vai fazer a boa compra, se é seguro ou não e sim os links que eu coloco pelo menos ali são seguros você não tem problema com isso logicamente que você pode pesquisar pelo modelo que eu estou falando aqui e comprar onde você se sente mais seguro para isso mas caso você queira clicar nesses links aqui fique tranquilo que vai dar certo e a compra é garantida também e o modelo top 3 ciclocomputador também da marca Sanding porém agora é o modelo SD576C esse ciclocomputador inclusive ele tem funções parecidas com o modelo anterior porém com algumas funções a mais além é claro de ele ter esse formato maior inclusive com essa tela maior o que também a gente já consegue perceber que dessa forma você tem uma visão melhor inclusive das informações que são exibidas na tela ele fornece até 27 funções ou seja até 27 métricas também é a prova d'água ele também não possui conexão com estrago ou seja é necessário aquele sensor na roda e esse modelo em especial ele tem duas versões a versão wireless e a versão com fio já o preço desse equipamento é na casa de 79 reais logicamente o modelo com fio custa um pouquinho mais barato e o sem fio um pouquinho mais caro mas a diferença é bem pequena inclusive no link que eu estou deixando para vocês aqui na descrição vocês podem selecionar a versão que quiser e vocês vão ver ali que a diferença de preço é pequena e aí fica a sua escolha aí para ver qual que é o modelo que te agrada mais terceiro modelo o nosso top 2 da lista ciclocomputador da marca InBike 2.1 Wireless esse modelo tem um diferencial porque além de ele ter uma tela de 2.8 polegadas ele também fornece a opção de você utilizar em até duas bicicletas diferentes normalmente esse tipo de função nós só encontramos em dispositivos mais avançados mas nesse caso ele tem essa opção também basta você configurar então é importante que você saiba disso além disso ele fornece todas as outras métricas que nós já citamos aqui dos modelos anteriores não preciso ficar repetindo mas é só para você saber que todas as métricas básicas ele vai te fornecer velocidade atual velocidade média temperatura odômetro relógio distância total enfim todas as informações que são realmente importantes também é a prova d'água resistente à água pode pedalar na chuva e também possui luz de LED na sua tela que você pode ativar e desativar quando for necessário outra informação importante é que ele é bastante leve pesando apenas 100 gramas atualmente você consegue encontrar ele por cerca de R$83 então é um preço também que na minha opinião é bastante justo pelas funções que ele oferece bom e por fim o nosso top 1 é o ciclo computador agora com GPS absolute nero sim galera esse aqui é o único ciclo computador da nossa lista que possui GPS a diferença é que ele possuindo GPS você tem agora a opção de transferir a sua atividade para o Strava se você quiser assim tá bom? os demais modelos nenhum tinha essa opção já esse modelo você já consegue transferir para o Strava no entanto ele ainda não possui conectividade Bluetooth que é uma das funções que permite você fazer essa transferência para o Strava direto com o seu smartphone nesse caso você não tendo a função de Bluetooth você precisa conectar ele diretamente no seu computador por meio de um cabo USB e daí sim você transfere a sua atividade mas de qualquer forma é uma opção bacana também para você ter num dispositivo mesmo que tenha que fazer a conexão via computador as suas funções são basicamente as mesmas dos outros modelos é claro com exceção da função de GPS que os demais não tem facilita porque você não precisa de nenhum sensor na roda os outros modelos precisavam esse modelo já não precisa você simplesmente pega o equipamento coloca ali no guidão da bike e sai para pedalar é um equipamento que também é prova d'água ele é robusto tem sim um design bacana também é muito bonito e principalmente uma outra vantagem que ele tem é que você não precisa de nenhuma pilha como os demais precisavam você simplesmente recarrega ele sempre que precisar por meio de um cabo USB é mais uma vantagem detalhe importante vai lembrar aqui que ele não suporta sensores então você não consegue instalar nele sensor de cadência frequência cardíaca ou velocidade o diferencial realmente desse equipamento é o fato de ele ter GPS e que você pode recarregar ele sem problema nenhum claro, daí tem a questão do visual do design da marca que também é uma marca muito boa que muitas vezes isso pode contar na hora de você comprar aliás ele está custando o menor preço que eu consegui achar desse equipamento no momento foi na faixa de R$99 e foi num site lá que estava em promoção tá bom? então eu nem sei por quanto tempo esse preço vai continuar mas eu preciso dizer uma coisa muito importante pra você se você gostou desse equipamento especificamente ah, tô pensando em comprar isso aí tem as funções legais quem sabe mais pra frente eu passo pro Strava olha só nesse momento ele está custando R$99 é um preço de promoção mas o preço médio desse equipamento aqui gira em torno de R$120 a R$150 então a minha sugestão aqui pra vocês sabe qual é realmente se esse modelo te interessou principalmente porque ele possui GPS eu sugiro que na verdade você nem vá pra ele tá? sinceramente vá pra o modelo Shos G+, por exemplo que não entrou na nossa lista galera porque ele custa acima de R$100 esse é um GPS que você consegue encontrar abaixo dos R$200 facilmente eu estou chutando R$200 pra chutar longe tem vezes que esse Shos está custando a R$130 R$140 R$150 e quem paga R$100 R$120 nesse absoluto dinero na minha opinião vale mais a pena pagar R$150 ou se tiver condições até R$200 no Shos que ainda assim ele vai valer muito mais a pena o Shos galera ele além desses recursos todos que o absoluto dinero tem ele também tem muitas outras funções como por exemplo conexão via bluetooth e aí com essa conexão via bluetooth você não precisa conectar o dispositivo no computador pra passar atividade pro Strava isso é uma grande vantagem você consegue também conectar sensores de cadência sensores de frequência cardíaca o que é uma outra grande vantagem e como eu disse eu só não coloquei na lista porque ele está custando acima de R$100 então achei que a gente poderia simplesmente colocar como um bônus aqui também mas ó ah Moisés eu não posso gastar mais do que R$100 tem que ser nesse valor então fica tranquilo pode comprar inclusive o absoluto dinero é um equipamento bom também a dica aqui é só se você acha que ainda pode esticar um pouquinho mais posso investir um pouquinho mais então vai no Shos mas se o seu limite bateu na casa dos R$100 não tem como passar disso fica tranquilo não se preocupa compra aquele que cabe dentro do seu orçamento inclusive os modelos anteriores também porque todos os modelos aqui cumprem essas funções que eu falei com bastante eficiência tá existem modelos até mais barato aí no mercado só que aí esses modelos na minha opinião não valem tanta pena mesmo que seja pouco investimento e tem alguns que estão na mesma faixa de preço que eu não cheguei a testar que eu nunca tive nenhum tipo de informação mais concreta deles por isso que eu não falei aqui também tá bom? então eu espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível e não esquece que na descrição do vídeo tem os links para vocês conferirem todos esses modelos inclusive o Shos vou deixar o Shos ali também que não estava na lista mas também acho que pode ser uma opção para vocês então confere ali se você estiver interessado também tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado desse vídeo também bom agora antes de sair do vídeo não esquece de deixar um like se você realmente gostou desse vídeo compartilha ele para mais pessoas se você puder e confere a sua inscrição aqui no canal se você ainda não for inscrito se inscreva eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau